Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, mais um vídeo importante, mais um vídeo muito sério. O que está acontecendo nesse país é coisa de louco mesmo, né? Não dá pra gente entender. Na verdade, dá pra entender, mas a gente não quer entender porque, gente, que doideira. É um absurdo atrás do outro, né? Quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder estar dando essa força pra gente. Se inscreva no canal, deixe seu like, acione o sino das notificações e vamos ver o que o Lacombe tem a dizer. Vale a pena vocês assistirem. Esse vídeo até o final é muito importante. Eles estão avançando a cada dia que passam e quem tem o poder pra fazer alguma coisa está de joelhos esperando alguém fazer, mas são eles, deputados e senadores, que não fazem nada, né? Infelizmente. Os ministros do STF são engraçados. Querem criar suas próprias leis, interpretar as que existem da sua maneira ou ignorá-las. Querem se manifestar fora dos autos, sobre qualquer assunto. Querem ter atuação política, mas não querem ser criticados, não querem que suas decisões sejam questionadas, não querem ser interpelados, mesmo que com educação, como acontece com qualquer político. Agora a Polícia Federal está investigando o brasileiro que, na semana passada, gravou um vídeo no aeroporto de Lisboa, em que ele diz a Gilmar Mendes, você e o STF são uma vergonha para todo o Brasil e para todo o mundo. Infelizmente, um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como você. Parece que o diretor da PF, Andrei Rodrigues, já concluiu que Ramos Antônio Nacife Chagas, servidor do INSS, almejou intimidar ministro do tribunal para desestabilizar o funcionamento da instituição. Não é necessário grande esforço para demonstrar que a iniciativa se encaixa em um movimento articulado e coordenado de ataques aos poderes legislativo, executivo e judiciário, organizado por extremistas e detratores da democracia. E aquele brasileiro que rebateu o Luiz Roberto Barroso durante palestra do ministro na Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 2022, também está na mira da Polícia Federal. Barroso deu a entender que tentaram trazer de volta ao Brasil o voto em cédula, e uma brasileira disse que não era verdade. E o Alexandre Puntz, que mora na Inglaterra há 10 anos e tem passaporte britânico, na mesma hora perguntou a Barroso, Como vamos confiar nas urnas se o cara que vai presidir o TSE foi o cara que soltou o maior ladrão? Ele se referia a Edson Fachin, que assumiu a presidência da Corte Eleitoral em fevereiro de 2022 e anulou as condenações do Lula. Ontem, o Alexandre Puntz prestou depoimento de forma virtual à Polícia Federal por 40 minutos. É muito perigosa essa megalomania de ministros do Supremo, é muito perigosa essa atuação independente descontrolada da PF. E os exemplos são muitos. O caso do aeroporto de Roma, envolvendo o filho do Alexandre de Moraes. A retenção e o interrogatório do jornalista português Sérgio Tavares, no aeroporto de Guarulhos. Juristas sérios explicam direitinho. A Polícia Federal é uma polícia do Estado, não do governo, e muito menos do Poder Judiciário. Aquela PF que combatia a corrupção, que foi aplaudida de pé no desfile de 7 de setembro em Brasília, em 2017, infelizmente ela foi abduzida, foi sequestrada, desapareceu. E quem vai socorrer o Brasil de verdade? Pessoal, mais esse cortezinho eu separei pra vocês, depois desse tem mais outro, beleza? Então continue assistindo o vídeo, se ainda não deixou o seu like, clica no botãozão aí do like e não esqueça de deixar também o seu comentário. A história se repete, teve o petrolão, muita corrupção, a Petrobras cambaleou, mas agora o PT tem a chance de destruir de vez a empresa, que deveria ter sido privatizada há muito tempo. Investiram na refinaria enferrujada de Passadena, nos Estados Unidos. Estão gastando R$ 90 bilhões na refinaria Abreu e Lima, levando calote da Venezuela. O TCU aponta irregularidades no contrato da Petrobras com a Unigel. Notícia de hoje da Folha de São Paulo. Prejuízo calculado em quase R$ 500 milhões para a estatal. Suspendem pagamento de dividendos aos sócios. E as ações da Petrolífera despentam. O lucro da empresa em 2023 caiu 33%. E vem o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dizer que não é aceitável que a Petrobras tenha lucros exorbitantes. Para ele, a Petrobras deve desempenhar um papel social na criação de oportunidades de trabalho para a população. Ora, quanto maior o lucro de uma empresa, mais ela pode investir, mais ela pode crescer, gerar emprego. E com esse papinho de papel social, num conceito petista muito particular, enganador e destruidor, a Petrobras não vai resistir. Aí, pessoal, voltando à cena do crime. Mais um que voltou à cena do crime. Alquimitava corretíssimo. Supremo Tribunal Federal está discutindo uma absurda ampliação do foro privilegiado, inclusive para ex-presidente da República, porque será, no mundo inteiro. Eu não me lembro de um país que tenha foro privilegiado para tanta gente, por derrogativa de função para tanta gente. Entra um monte de gente no foro privilegiado. Mas a oposição na Câmara dos Deputados, se o STF está indo para o lado errado, a Câmara dos Deputados, pelo menos a oposição, está tentando colocar o país no caminho certo, que é, no mínimo, restringir o foro privilegiado para poucas autoridades. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, bem ensaboado, ele não é um apaixonado pela ideia, mas disse que pode discutir o assunto se houver amplo apoio dos deputados e o aval do Senado. Consta, você pode citar o exemplo dos Estados Unidos? Eu não me lembro de nenhum outro país, a Fabi, que é da área, vai poder falar, que tenha um foro privilegiado como o nosso. Não, claro que não tem em nenhum lugar. E esse é o problema, né? Cria-se um ciclo vicioso em que os parlamentares têm foro privilegiado para ser julgado pelo Supremo e, por sua vez, são os senadores quem têm o poder de aprovar um impeachment de um desses ministros do Supremo para fazer funcionar o mecanismo de freios e contrapesos. Então, é isso que está quebrado no país hoje, entre outras coisas. Agora, veja, nem é preciso estender o foro privilegiado porque o atual Supremo Tribunal Federal já, com base numa leitura muito bizarra daquele regimento interno, artigo 43, ameaças às dependências, ele já estendeu o seu foro ao país inteiro, quiçá ao planeta. Quiçá ao planeta. Se acontece uma coisa em Roma, se acontece uma coisa em Lisboa, se acontece uma coisa em Oxford, a Polícia Federal é acionada pelo STF para averiguar. Então, não precisa mais aprovar isso. É óbvio que eles estão querendo aprovar, inclusive para a ex-presidente, para dar um verniz de legalidade ao que eles pretendem fazer, que é prender Jair Bolsonaro com base em nada. Agora, volto a repetir, nós temos hoje pessoas presas em inquéritos ilegais, cujo foro é totalmente inadequado porque jamais deveriam estar sendo julgadas pelo Supremo e sim pela primeira instância juiz comum. Agora, além disso tudo, as punições são absolutamente bizarras e os ministros do Supremo não dão a mínima para essa questão. Então, o Brasil está muito fora, muito distante do Estado de Direito. isso aí tudo é verniz, é discussão para tentar apagar o rastro dos crimes já cometidos lá. É isso, Fabi. É julgado pelo STF, mesmo quem não tem foro privilegiado, desde que seja do interesse dos ministros. Estamos assim. E em relação ao regimento interno do STF, do Constitucidor, que é usado para a prática de ilegalidades, abusos e arbítrios, ele não está, pelo que sei, acima da Constituição Federal. Então, também, há várias questões para você desenvolver, Fabi. Verdade. São tantos absurdos. O Brasil já tem 55 mil pessoas com foro por prerrogativa de função. Então, é um absurdo. Nem todos no Supremo, tem os também do STJ e assim vai, mas é um verdadeiro absurdo. O que está na lei já é suficiente. Quando você fizer algo que tem a ver com o mandato, até vai. Mas fora dele, pelo amor de Deus, eu vou pegar aqui caso Flor de Lis, aquela deputada que foi acusada e condenada de ter conspirado para matar o marido e está presa. Então, ela foi julgada por quem? Pelo tribunal do júri, galera. Porque é isso que importa nessas coisas. E é, para mim, uma confissão do próprio Supremo dizendo que ele cometeu ilegalidades. É isso que a gente vem sempre dizendo. Ele está esquentando, legalizando algo que é que é possível. Porque não tem. Primeiro assim, eles não têm como julgar esse tanto de gente. A gente já fala dos 1.300 aqui do ato do 8 de janeiro, já é o bastante. Não é uma corte penal, é uma corte constitucional. Ela fala sobre o direito penal? Sim, fala. Quando existem lacunas que deveriam ir de encontro com o direito constitucional. Mas não é disso que se trata. Não é a interpretação nova do artigo 359 aí, que veio na substituição da Lei de Segurança Nacional. A gente não precisa disso. A gente deveria ir pelo juiz natural. Agora, interessante, Nacombi, que eu falando sobre esse assunto, eu sempre falo que, por exemplo, aqui o Senado fez essa... A Câmara tem essa ideia de fazer a limitação do foro por perlocativa de função. E tem outro instituto que estão esquecendo dele, que se chama suspeição, com i, tá? Suspeição. E está no Código Penal, no Código de Processo Penal, no Código Civil, no Código de Processo Civil. Que o juiz, sendo considerado pela parte amigo ou inimigo, não deve julgar aquele caso. Também tem as causas de impedimento. Aí a perguntinha. Existe algum precedente do próprio Supremo que eles tenham alegado suspeição por amizade ou inimizade com alguém? Não, gente. Não existe. Então, senadores, Câmara, Congresso Nacional, todinho, façam uma lei para dizer que a lei existe. E que, quando apontado pela parte inimizade ou amizade, o juiz tem que se afastar, porque o mínimo que a gente pode ter é a segurança de um juízo imparcial. Olha só quantos problemas seriam resolvidos se isso fosse acatado. E é o que já está na lei. Então, a gente está assim, Lacombe. A gente tem que falar o óbvio para ver se volta o império da lei que o Fogos mencionou. Porque, sem ele, a gente já está vendo o que está ocorrendo. Prisões injustas e pessoas morrendo por conta da perversão daqueles que hoje estão sentados na cadeira mais alta do judiciário. Colos, você fecha essa pauta aí sobre a ampliação do foro privilegiado que o STF está tentando? Sem dúvida, eu concordo plenamente com meus colegas Constantino e Fabio. É preciso que haja o fim do foro privilegiado no Brasil pelo seguinte. O foro privilegiado que, tecnicamente, se chama foro especial com prerrogativa de função, ele foi criado assumindo a premissa de que, se certos detentores de cargos fossem julgados por instâncias superiores, eles estariam protegidos de pressões e influências políticas de instâncias interiores. Então, olha que interessante, eles partem da premissa de que as instâncias jurídicas superiores são arcanjos, santos, incorruptíveis, de luz. Como é que alguém pode assumir uma coisa dessa? O que acontece Bom, pessoal, é isso aí. Mais um vídeo e, mais uma vez, a gente encerra com uma certa tristeza, né? Tem... Eu falo assim por causa da... Eu não sei como é que funciona bem esse negócio de Maria da Penha, né? Se vale a palavra da pessoa depois ou não. Eu sei que o Robinho e o Daniel Alves foram condenados, julgados pela palavra das mulheres. não tem... Não tem... Eu acho que vídeo alguma coisa, né? Até onde eu sei, não tem. E eu não sei se o marido, o esposo agredindo a esposa, se ela deixar para contar depois, também se gera prisão ou se é só um afastamento mesmo. por fora desse negócio aí. Mas o juiz pediu apenas que o cara se mude, né? Da casa e mantenha aí uma distância da mulher. Até agora a gente não viu nenhum esquerdista. É outro assunto que eu estou falando aqui, né? A gente não viu nenhum esquerdista falando desse assunto. Mexeu com uma, mexeu com todas e até porque a mulher é é da parte delas, né? Faz parte aí do pessoal deles. Não adianta aqui falar que ela não é esquerdista porque é casada com um filho de um esquerdista, né? Obviamente ela é. Porque dentro da casa geralmente os filhos até podem ter um pensamento diferente, mas entre o marido e a esposa geralmente os dois pensam na mesma linhagem no cenário político. Então ela faz parte do pessoal e esse mesmo pessoal aí está de olhos fechados somente por causa do barbudinho, né? É incrível é incrível o tamanho o nível de hipocrisia desse povo é um nível gigantesco hipocrisia imensa vamos ver até onde vai esse negócio aí, né? pessoal isso aí pode dar muito pano para a manga ainda as falas do presidente vai ser muito usadas por causa disso daí porque ele falou se você quer fazer isso você vai fazer isso fora do Brasil não na sua casa e nem no Brasil né? qual será o comportamento dele diante dessas ações vai defender o filho ou não normalmente os pais defendem o filho né? mas numa situação dessa aí o pai a mãe eu não sei mas o pai ele tem que ter um posicionamento mais duro porque isso é algo muito grave muito grave pelas palavras ditas pela mulher é difícil você acreditar que aquilo ali é inventado porque faz todo sentido ele falar que o juiz vai ficar do meu lado meu pai vai acabar com você né? faz todo sentido é abre aspas aí para o filho do Lula né? abre aspas as falas da mulher disse que o filho do Lula falou isso se realmente ele falou isso isso já é uma agressão só isso aí já é uma agressão e aí cadê aquele negócio de que a palavra já vai fazer parte até agora a gente não viu nada né? olha aí esquerda brasileira apoia o papelzinho saindo lá na Venezuela né? mas lá não sei se lá eu acho que não vai adiantar nada desse papelzinho sair não né? vamos ver aqui se tiver né? vamos ver aqui Lula desmente abre aspas fake news ao fazer afirmação sobre mortes em Gaza é morais suspende julgamento que pode caçar senador Jorge Seife homem finge ser chefão da Lamborghini e engana políticos no Brasil tensão Guiana reage a lei promulgada por Maduro e diz que não permitirá anexação de esse aqui não sei o que é isso Datena troca de partido pela décima vez para serviço de Tabata Amaral aqui é outro tá? esse aqui é outro canhotinho é que a população fique esperta com isso limpa geral Javier Amelay demite mais de 15 mil servidores na Argentina olha pessoal sinto muito aí aos servidores mas tem muitos muitos que não servem para nada não atendem bem no dia que você vai lá ele não foi ah ele não vem hoje ah ele vem tal dia às vezes o ponto dele está batido lá mas aí ele não foi é assim que funciona o negócio então parabéns ao Amelay que fez isso um peso tirando muito peso morto que não fazem nada